Massa de bolo Massa de bolo Fichou? Chocolate Pega o ovinho Mostra para a mamãe Fala ovo de galinha Ovo de galinha Três ovos Três ovos Um já foi para cá Olha, já tem um aqui Isso, joga isso lá Põe o ovinho aqui Agora Manteiga Uma Bem grande Uma tigela bem grande E uma colher bem grande E o que precisa mais? A assadeira Isso, a assadeira nós pomos aqui Que não vai usar agora Certo? Certo Bora Vamos quebrar o ovinho? Vamos Eu quebro Então Ih, vai dar Vamos quebrar ele aqui Vou ajudar você a quebrar Opa Já foi para lá Vamos jogar lá Pega o outro Vamos Quebrar o ovinho Oba Já foi o ovinho Isso Isso Ninguém gosta disso É Vamos tirar isso É bem divertido Agora Para tirar o cheiro do ovinho Papai coloca um pouquinho de Água no ovo Três colherzinhas para cada Agora vamos mexer Vamos mexer Mexe o ovo Fura o ovo Tchum 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 Que furo Furo Agora mexe Assim ó Parece cenourinha Ó Deixa eu ver Como fica Ó Parece cenoura Sim Sim Agora o que nós vamos fazer Colocar a mão negra Colocar a mão Negra Não Primeiro Amassa Vamos Vamos cortar Vamos Então pega a tesourinha Direitinho Papai segura Você corta Pode cortar Isso Segura Cortou Vai Corta Pronto Massa de bolo Massa de bolo Não Pega a massa de bolo Coloca lá dentro Aqui ó Pega aqui Isso Joga toda a massa de bolo Vai pra lá A massa de bolo é bem macia Ó Pega mais em cima Assim Mexe a massa de bolo Pronto Agora o que nós vamos colocar? O ovo Joga todo o ovo lá dentro Joga todo o ovo lá dentro Pronto Pronto Tem mais Opa Caiu Vamos pegar mais Pronto Agora Mexer Mexe 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 Vai mexendo Falta uma coisinha só que papai vai pegar O Leite Vamos colocar leitinho Espera um pouquinho Que o papai vai pegar leitinho Tigelinha de leite Uma tigelinha É Vai, pega o leite Põe na tigelinha Tá bom Só isso Põe lá dentro Isso Vai pra lá Agora vamos mexer Mexer Vai, mexe bastante Vamos pegar aqui e o papai vai ajudar Vou pegar uma meleca Uma meleca gostosa Olha Mostra pra mamãe Olha Está cremoso Está cremoso Vai, mexe Pode mexer Assim Eu mexo Sim, olha Eu mexo só aqui Vai, tira a tuta da colher Vou ajudar a mexer um pouquinho Toda farinha foi De tanto leite que a gente põe Ela virou enorme Pai Pai Pai, quer colocar mais leitinho Tem que colocar mais leitinho Papai vai colocar só mais um pouquinho Assim, sem medir Vai ficar um pouquinho mais Molinho Isso Vamos lá Vamos dar uma pausa Vamos lá mamãe Para a gente trocar Agora Fala pra mamãe Olha Vamos dar uma pausa Ligar Pronto Agora Já começou mamãe Já Agora está na batedeira Vamos ligar Pode soltar Vai fazendo assim Pronto Limpou Vai lá Não, não, não Aqui Vai Vai Puxa aqui Olha Olha só Solta Vamos ver se ela vai sozinha Vamos ver se ela vai sozinha Vamos ver se ela vai sozinha Nem faz muito barulho, né filha Só que não pode colocar a mão nunca lá dentro Tá bom? Sim Se não aquelas coisas lá Pega no dedinho Só que por fora, ó Faz assim, ó Sem botar lá dentro Vai Gira Agora ela vai sozinha, hein Olha Vai, solta Onde que eu vou lá? Vai Vamos desligar um pouquinho E pausar Agora é que eu vou lá Aqui 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 mais uma vez agora nós vamos ligar o forno para ele esquentar ele tem que esquentar até 180 graus vira isso aqui, vira, ligou, vira mais, até aqui pronto, agora pega esse e vira tudo isso, pega esse e vira tudo até lá, não, até lá vamos colocar aqui, 180 graus ligou, tem que deixar esquentar dá uma pausa, vamos começar? vamos essa é a assadeira, isso aqui é a manteiga você pega a manteiga e esfrega assim, toda em volta esfrega aqui, pode esfregar isso, pode esfregar esfrega nela inteirinha assim vamos esfregando esfrega aqui no meio também, assim ó, vai melecoso mesmo ó, que legal tá melecando? pega lá isso, pode melecar, filha, meleca à vontade ó tá ficando tudo melecado? é tudo fofo é fofo, né? é fofo ai, que legal que é esse negócio de ficar fofo vamos? ó já tá tudo melecado? tem que melecar até em cima, porque o bolo deve crescer, filha se ele não crescer, tudo bem se não der certo, tudo bem vai ser uma melecosa tudo melecosa pronto, acabou isso agora essa meleca que sobrou vai jogar fora pronto você pega isso aqui agora, filha e põe aqui dentro num lugar só põe aqui, ó isso isso agora não, não passa a mão agora não passa a mão agora faz assim, ó ó ó, chacoalha vai chacoalhando assim com o papai, ó uuuuuh bem legal olha, 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 olha ó, ó a manteiga fica bem legal a manteiga tá sumindo olha ó a manteiga tá sumindo? Por quê? ela tá sumindo porque a farinha tá cobrindo ela isso aqui sabe pra quê que é? é pro bolo não? gru? dá dá pronto o que sobrou a gente joga fora faz sujeira não tem problema tá bom? esse vai pra lá também pronto não passa a mãozinha dentro mais agora já deixa tudo olha lá não passa mais a mãozinha porque já melecou pode parar mamãe isso tirou agora nós vamos ter que jogar tudo lá dentro não não ó pega a colher eu vou pegar ó aqui ó dentro desse buraco vai ó vai 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 raspando lá pro papai ó isso não precisa bater não precisa bater só raspar vai raspando tudo lá de dentro pra dentro da forminha vai raspa lá do fundão tem que vir tudo pra cá vai não bate não precisa bater aí se bater sai a farinha é só raspar ó isso aqui acabou vamos pausa mamãe não lata de bolo mamãe meu bolo preferido meu bolo preferido que eu amo ele muito vamos abrir aqui que tá quente e agora ó só levar com o papai até ali e ó ó pôr no meio fechar e agora nós vamos esperar 30 minutos viva a bruna fez bolo de chocolate chocolate ah então tá bom meu primeiro bolo de chocolate meu primeiro bolo de chocolate e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos acabar, faz assim, ficou bom, ficou bom, fala para a mamãe pôr mais um pouquinho, não pega esse aí não, que ele molhou, vai, vamos jogar, vai, joga aqui, o que está faltando mais é aqui, olha lá de cima, esse bolo ficou lindo, muito lindo, vamos jogar o resto, tudo de uma vez, assim ó, acabou-se, o que era doce, e agora é o que precisa mais? E aí E aí E aí E aí E aí E aí